Até quando nós vamos tratar o nosso relacionamento com Deus como algo negociável? Sabe, eu tenho aprendido com o Senhor que a chave para tudo é o tempo investido na sua presença. Entenda que querer buscá-lo uma vez por semana é comodismo. Não há como trabalhar com estoques no que diz respeito à presença de Deus. Buscá-lo diariamente é uma escolha e nós devemos fazer isso. A falta de tempo com Deus é um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual dos cristãos. A fascinação por sua presença deveria ser o nosso combustível para correr a fonte todos os dias. Deus não espera somente que o busquemos, mas que desejemos o buscar. E eu sei que ter constância não é uma tarefa fácil, mas quanto mais você faz, mais prazeroso isso se torna. Quando persistimos em oração, a nossa vida de oração progride e se torna um prazer ao invés de somente um dever. Busque o Senhor todos os dias, porque afinal é da presença dEle que nós precisamos para viver.